Fala nação! Sejam muito bem-vindos aqui a Flágeral TV, mais um vídeo na sua comunidade Flágeral Galera, vocês vão ficar de queixo caído ou não com o que o Mauro César falou Mas na boa, o Mauro César deu o papo reto aí em relação a uma situação que está acontecendo no Flamengo E o Vina, o Vina não descartou a ida dele para o time do Flamengo Vocês vão ver também o que ele falou em relação a isso Em relação ao Gabigol, ele mudou o nome na camisa Também alfinetou jogador do Santos Vocês vão ver aí o que ele disse sobre essa situação E o Jorge Jesus, está arrependido Jorge Jesus? Está arrependido de não ter ficado no time do Flamengo? Vocês vão entender essa história aí logo mais E também galera, queria falar com vocês em relação ao Pedro Rocha É um melancólico adeus do Pedro Rocha Vai ficar em 2021? Vocês vão saber tudo em relação a isso Mas antes disso, se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho das notificações E vamos para as notícias que é o que interessa Então nação, vamos começar aí a primeira notícia É uma fala do Mauro César Vocês vão ver aí o que ele disse sobre a renovação do Diego Alves E vocês vão se surpreender Veja só o que ele falou E não passa por aí Aliás, o Flamengo está tomando uma decisão Está até a matéria aqui no loja do Pedro Ivo sobre isso E que o Diego Alves não deve ficar Que, pelo que eu apurei também Me parece a decisão acertada E eu vejo torcedores do Flamengo clamando Não, renova com ele Não concordo O Diego Alves é um goleiro que vai fazer 36 anos em junho do ano que vem É um goleiro que tem um histórico recente de presões Já está na história do clube Ganhou títulos importantes Mas, se de fato, como eu apurei Ele tem o direito de pedir um salário maior Mas, se ele quer ganhar mais 23, 25% E o Flamengo acha que não está no seu orçamento Então, que não se renove o contrato Porque, se você aumentar um quarto do salário do goleiro Você vai ter a mesma cobrança de todos os demais atletas Quando chega a hora de renovar E um ano que você tem uma queda de receita Então, assim Se o clube acha que está fora do orçamento Eu não vou ficar aqui dizendo Não, renova de qualquer jeito Que é uma contradição Ainda mais quem vive como eu Batendo na tecla de que os clubes têm que ser revidos com responsabilidade Ah, mas vai comprar o Pedro É completamente diferente O Pedro é um jogador jovem Investimento Que vai te dar retorno técnico E você pode vendê-lo depois Ou para a Europa Ou para o mundo desses árabes aí Ou que for lá mais tarde Por uma bela quantia Então, é um jogador que Você faz investimento Que eu uso o que o Diego é o contrário Um goleiro que já passou por toda a sua ótima carreira Já vai fazer 36 anos Então, se ele tem uma proposta de fora Como dizem e tudo mais Como está até na matéria aqui do UOL Acho que tudo bem Que ele siga o caminho dele Acho que ele é importante Fará falta Mas também não acho que Faça sentido falar Clubes têm que ser administrados De forma responsável Ah, o fulano quer ganhar Um aumento e tal Aumenta, contrata Renova, que se dane É assim É assim que Os clubes são geridos no Brasil Assim há muito tempo E no caso do Diego Alves Eu acho que já é um goleiro Que eu não sei O que ele tem a oferecer No médio prazo Dois anos de contrato ele quer Será que vale a pena? Não sei Tenho realmente dúvidas técnicas Quanto a isso Então, acho que nesse ponto Até me parece Eu vejo como um encaminhamento Que me parece mais racional Mais razoável Tá aí, nação Vocês viram a explanação Do Mauro César Queria saber a opinião de vocês Se vocês concordam Se vocês discordam Do que ele disse Coloque aqui nos comentários Porque a gente sabe Que o Mauro César É um jornalista Bastante admirado Por muitos rubro-negros E o que ele fala Sempre é uma coisa importante Pra gente refletir E agora, galera Falando sobre o Vina Destaque do Ceará Muito pedido Pela torcida do Flamengo Pra ser o substituto Do Arrascaeta Numa possível Ausência Do nosso Camisa Era pra ser o camisa 10 Do time do Flamengo Mas é o camisa 14 O Vina Ele foi questionado Numa entrevista Na ESPN Sobre a possibilidade De vir pro Flamengo E ele não Descartou Isso Vamos lá Abre aspas aí Pro Vina A partir do momento Em que você Começa a destacar É evidente Que vão aparecer Essas coisas Mas tudo isso Está com meus Empresários Com o Ceará Estou totalmente Focado No Ceará Agora Eu tenho um projeto Aqui É complicado dizer O dia de amanhã Ainda mais No futebol Em que as coisas Mudam muito rápido Quero conquistar As minhas metas No Ceará Depois Talvez No final Dessa temporada Lá em fevereiro Conversar E o que tiver Que ser Será Então Ele não descartou Uma ida Para o Flamengo Deixou aí Entre aberto Deixou na mão Dos empresários E aí eu venho Perguntar para vocês Se vocês Tivessem que escolher Alguém Para ser o banco Do Arrascaeta Vocês escolheriam O Vina Escolheriam Muito falado Também O Benites Escolheriam Algum outro Jogador Não sei se esses Que eu citei Coloque aqui Nos comentários Sinceramente Eu gosto Do futebol Do Vina Não sei se a camisa Pode pesar Numa possível Vinda Para o time Do Flamengo É um cara Que já teve Passagem também Pelo Atlético Mineiro Tendo uma boa Passagem Pelos clubes Em que ele Participou Em que ele Foi comprado Ou emprestado Eu enxergo Uma possibilidade Já que ele Não é tão caro Assim Queria saber A opinião De vocês Em relação Ao Vina Coloca aqui Nos comentários Para a gente Poder fazer Aquela resenha Maneira Para poder responder Para vocês Também debaterem Com outros Escritos Da comunidade Flagiral TV Valeu E agora Galera Vamos falar Sobre o Pedro Rocha Pedro Rocha Um jogador Que veio A peso de ouro Com um valor De salário Altíssimo Sendo muito requisitado Por vários clubes E o Flamengo Conseguiu A contratação Por empréstimo Do Pedro Rocha Sendo que Ele não teve Um destaque Muito grande Pelo Flamengo Porque Em primeiro lugar Jorge Jesus Não utilizava ele E em segundo lugar Depois da pandemia Depois daquela Quarentena Que ficaram os jogadores Ele realmente Quando entrou Entrou bem Mas logo depois Teve uma contusão Seríssima No grau 3 E ficou por muito tempo No estaleiro Muitos dizem Que ele está fazendo Até um curso Vai sair médico Do Flamengo Queria saber a opinião De vocês Vocês ficaram chateados Que o Flamengo Não vai renovar O contrato com ele Porque O que o Spartak Queria? O Spartak Queria que ele Que ele Até poderia ficar No time do Flamengo Mas se o Flamengo Compensasse O Spartak Financeiramente E de verdade Galera Eu gosto muito Do futebol dele Mas sem ele jogar O que adianta A gente ter um jogador Bom Sem o cara Jogar pelo time Rubro Negro É complicado Então O Flamengo Queria Uma Uma extensão Do empréstimo dele Até fevereiro Até o final Do campeonato brasileiro Mas Se fizesse isso O Spartak Não conseguiria Escrever O Pedro Rocha Por isso que eles Pediram Uma compensação Financeira Para deixar ele Até o final Do ano que vem E o Flamengo Não viu isso Com bons olhos E como eu disse O Spartak Se emprestasse O Pedro Rocha Até fevereiro Não poderia Escrever ele No campeonato Que é lá na Rússia Então Já que ele Não poderia ter A possibilidade De ficar lá E nem de ficar aqui Vai voltar Volta para lá Volta para o Spartak Boa sorte Pedro Rocha E que se Deus quiser Você melhore aí Em relação As suas lesões Porque Você tem um bom futebol Mas isso afasta muito Você De um grande clube Brasileiro Ou até mesmo Mundial Porque bola você tem Mas A parte física Deixa muito a desejar E o ex-técnico Do Flamengo Jorge Jesus Ele foi questionado Porque ele ficou De fora Dos top 3 técnicos Do mundo Do prêmio da FIFA Tem o Puskas Que o Arrasqueita Está participando Que ainda não abriu Votação Não sei nem se vai abrir Votação para a torcida Votar nessa fase Mas aí O Jorge Jesus Nesse sábado Ele foi questionado Sobre essa situação E abre aspas Veja só O que ele falou Sobre esse momento De ele não ter sido Indicado Para melhor técnico Do mundo Abre aspas Para o Jorge Jesus Se ele tivesse Continuado nesse momento Era mais fácil Apesar de no Brasil Não ter terminado Este ano Nenhuma competição Importante Não dá para garantir Esses prêmios De treinadores São em função Dos títulos Que eles ganham Internacionalmente No Brasil Nem a Libertadores Nem a Sul-Americana Foram decididas Penso que não é por aí Que estaria incluído E ele disse Que seria mais fácil Se ele tivesse ficado No time do Flamengo Tá bom? Então uma curiosidade Aí para vocês Em relação a esse questionamento Sobre Jorge Jesus Se ele tivesse ficado aí Se ele teria a chance Para esse prêmio Pusco Mas a gente sabe muito bem Que o Jorge Jesus Traiu o Flamengo Traiu a nação Meteu o pé Levou com ele Tudo Que ele trouxe De ensinamento E não deixou Nem um pouquinho Para o time do Flamengo Poder se reestruturar Nem o preparador físico Que queria ficar Para fazer essa transição Ele permitiu Ele falou Agora é tudo com o Flamengo Então Vocês aceitariam ele de volta? É um questionamento Que eu faço para vocês Aceitariam ou não? Coloque aqui nos comentários Aceito A volta de Jesus Ou não aceito A volta de Jesus Eu tenho certeza Que enquanto o Landinho Estiver no cargo O Jorge Jesus Não volta E agora nação Falando sobre o Gabigol Duas curiosidades Uma curiosidade Sobre o nome Que ele adotou O novo nome Que ele adotou Para a camisa Dele no time do Flamengo Vou botar as imagens Para vocês E também Sobre uma alfinetada Uma brincadeira Uma brincadeira saudável Que ele fez Com o Marinho Vamos começar pelo que ele disse Em relação ao Marinho Ele botou Que ele Marinho no caso Continue com sorte Menos contra o Flamengo E também Que continue perdendo Para a gente É uma coisa Galera Essas alfinetadinhas Essas brincadeiras É uma coisa Que faz falta No futebol A gente vê isso Muito na década de 80 Década de 90 E hoje em dia É muito mimimi Um jogador Não pode falar Do outro Porque senão Incita a violência Essas coisas Eu levo Numa boa Isso aí É legal Ter um jogador Falando do outro Esquentando uma partida Eu acho isso Interessante Uma coisa também Que aconteceu Em relação ao Gabigol Ele mudou O nome dele Na camisa do Flamengo Agora Ele é só Gabi Será que isso aí Vai dar certo? Coloca aí Nos comentários Quantos gols O Gabigol Vai fazer Nessa partida De domingo Será que vai Trazer sorte? Será que vai Que ele vai Conseguir fazer Um monte de gols Somente escrito Gabi? Será que o Carlos Alberto É o Carlos Alberto Que chama ele só de Gabi Ou chama ele só de Gabriel Que acha que Ele não é o Gabigol Ter que tirar esse gol Do nome dele Será que o Carlos Alberto Estava correto? É uma brincadeira É lógico É uma brincadeira saudável Mas eu queria que vocês Botassem aí Nos comentários Em relação A brincadeira Dele com o Marinho Se isso é saudável Se isso não pode Hoje em dia Que está muito Mimimizinho Ou Que pode isso Que é uma brincadeira saudável E também em relação Ao nome na camisa Gostaram do novo nome Que ele vai adotar Para as camisas? Gabi Está maneiro esse nome? Coloca aí nos comentários Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha esse vídeo Por favor É muito importante Você pegar Clicar nessa setinha Aqui de baixo E compartilhar Em todos os grupos Que você tem no zap Para fazer Dessa comunidade flageral Cada vez Uma comunidade Cada vez maior Valeu? Tamo junto Nação Rubro Negra Amanhã de manhã Tem aquele vídeo esperto Também Todo dia de manhã Tem aquele vídeo esperto Com as notícias completas Do nosso amado E querido Mengão Valeu? Tamo junto Fique com Deus Até a próxima E fui! Tchau 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 Se inscreva no canal.